minhas amigas eu vou dar uma dica de eu vi no youtube no canal de alguma pessoa só que eu não lembro qual foi e eu fiz já tem um mês que eu fiz e eu amei a roupa fica super limpa então você pega o sabão em pó de sua preferência não precisa ser do mais caro eu não compro aquele do mais caro não vou falar o nome que na verdade é tudo a mesma coisa tudo resolve e aí você pega sabão em barra e rala e mistura e guarda em potinhos e você vai usando a sua roupa aqui eu ralei dois dois sabão em barra daqueles eu gosto do IP certo e tem eu tenho esse azulzinho aqui ó que eu ralei mês passado eu ralei dele até tem um restinho aqui ó tá vendo tem um restinho certo aí esse mês eu ralei desse aqui ó do IP mas ele é o glicerinato né mas eu vou colocar mais um pacote de sabão em pó aqui para fazer bastante certo e guarda em potinhos e você vai usando a sua roupa eu uso direto na máquina de lavar roupa na máquina tá gente eu uso direto nossa eu vi uma moça falando essa dica é super legal sabe você economiza sua roupa fica limpinha fica cheirosinha e limpa não encarde a roupa nem nada e nem danifica a minha máquina viu gente eu vou guardando uns potinho assim ó eu quero quero comprar uns potinho maior de que eu comprar vou mostrar para vocês e você guarda aqui e pronto é uma dica maravilhosa eu adorei essa dica e quem quiser aí faz comenta aqui embaixo com qual sabão que você fez você gostou então tá é uma dica uma dica simples mas que a gente vai ajudar uma outra né E aí E aí E aí